As Muitas Vezes 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 E se você não está sozinho, vim pra te ajudar Perguntei pelo Seu nome e respondei O meu nome é Jesus Cristo e eu te entendi Será que tudo para mim está perdido? Parece até um túnel escondido Preciso encontrar uma saída Será que tudo para mim está perdido? Parece até um túnel escondido Preciso encontrar uma saída Saída